Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria falar de um produto muito, muito bom pra eliminar pulgas e carrapatos mas que tem um diferencial aí que muita gente esquece de falar, né? Esse produto aqui, ó, Max 3 da Bayer, tá? Se é Bayer, é bom, brincadeira, mas ele é muito bom mesmo, tá? Mas o que acontece, gente? Nessa época que esquentou, tem épocas de chuva, os carrapatos e as pulgas aumentam aí absurdamente, né? Então tem vários produtos no mercado aí, já falei também em outros vídeos sobre o ciclo da pulga, como exterminar pulga e carrapato mas hoje em específico eu queria falar desse produto aqui, que ele extermina pulgas, extermina carrapato mas eles têm algumas vantagens que os outros não têm. O que que seria? Repelente de inseto. E quando a gente fala em repelente de inseto, a gente fala assim Ah, mas por quê? O puer é longo, o mosquito vai ficar picando o cachorro, né? E vai dar alergia, igual pica na gente, né? Não, muito pior do que a gente pensa, né? Existem mosquitos aí que transmitem doenças, doenças seríssimas dos animais inclusive algumas delas são zoonoses, né? Que passam do cachorro pra gente que no caso seria leishmaniose, uma doença extremamente grave nos animais, né? E se o mosquito pica o animal contaminado e pica a gente, então acaba transmitindo pra gente também então deixa de ser uma zoonose, né? A dirofilariose também é um verme, gente, que vai pro coração do animal e é muito pouco diagnosticada, tá? Não é que não tenha essa doença tem em muitos lugares, mas ele é pouco diagnosticado o mosquito vai, tem o cachorro, coloca a larva ali, a larva, ela tem tropismo pelo coração e o animal começa a ter problema cardíaco, muitas vezes é pela dirofilariose é por causa do mosquito que transmitiu essa larva então esse mato, gente, ele repele o mosquito olha que coisa legal pra caramba, né? então além de proteger contra pulgas e carrapatos, ele repele esses mosquitos depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, dirofilariose e leishmaniose são duas doenças bastante graves e pouco diagnosticadas aqui na nossa região, tá? e não é que não tenha, né? que os animais não tenham, é que não tem tanto diagnóstico e esse também produto, gente, uma coisa que eu acho muito legal um animal que tem dermatite, aquela DAP, né? que é dermatite alérgica picada de pulga, né? às vezes você não vê pulga no animal, mas uma pulga picou já desencadeia a alergia então esse produto, que eu deveria ganhar um monte da Bayer, né? porque tá fazendo propaganda mas na verdade não é não, gente, porque ele é bom mesmo, tá? ele não deixa a pulga picar pra poder morrer então a pulga entra em contato com o pelo ali já começa a ter uma excitação e morre ali então isso é muito legal também, tá? a pulga não pica pra morrer o carrapato não pica, suga pra morrer então eles morrem antes e o mosquito repele ele também não pica muito legal, tá? esse produto aqui dura aproximadamente aí 30 dias, né? no corpo do animal uma coisa que muita gente pergunta, né? ah, depois que passa tem que dar banho, né? depois de dois dias, como é que funciona? não, depois que passa você não precisa dar banho porém, se você falar assim ah, eu quero dar banho então você passa o produto espera 48 horas e depois pode dar banho aí todo mundo pergunta ah, mas aí vai perder o produto não, não perde, a gente não tem nada a ver você vai abrir bem o pelo vai colocar em contato com a pele ele vai absorver, tá? e vai ficar ali na micro circulação que a gente chama, então fica no corpo todo depois que você lava o organismo já absorveu, tá? 48 horas, pode tomar banho normal ah, posso dar banho e depois aplicar o produto? muitos deles, tá? fala que sim fipronil, né? que é o front line também ele é muito bom mas front line não tem esse efeito repelente, tá? ele serve pra pulgas e carrapatos mas ele não tem a permetrina que tem no Max 3 que é o que faz repelir os mosquitos então assim, ah, posso dar banho e passar? pode, mas o que acontece gente, eu por experiência e por ver muitos casos aí, né? tem animais que são mais sensíveis então funciona assim tipo uma tintura de cabelo se você lava o animal, né? tira toda aquela oleosidade tira a proteção da pele dele igual quando você vai pintar o cabelo lava a cabeça, né? e passa a tinta pode dar alergia, né? então o ideal é que o animal esteja sem tomar banho porém muitos deles falam que não precisa, tá? mas o legal é que não dá banho o animal sem tomar banho você vai lá, passa o produto e depois se você quiser dar banho depois de dois dias aí você dá o banho no animal tá bom? então esse produto eu estou indicando por esse motivo por repelir insetos mas ele também serve pra pulgas e carrapatos não deixe depois também as pulgas reproduzirem no ambiente quando elas morrem elas morrem estéreis então é bem legal, tá? Max 3 da Bayer tem vários pesos tem pra porte pequeno porte grande aí ele dura também em média média 28 dias então assim você teria que passar a cada 28 dias no animal tranquilo? dúvidas aí embaixo aí que eu passo e respondo assim que possível Deus abençoe, né gente? até o próximo vídeo eita! e aí Então, vamos lá.